Vindote, Vindote, cadê ele? Vindote, acorda, menino! Ah, cadê ele? Deixa eu ver. Vindotinho, se esconde, corre, procura o canto, se esconde, sobe daqui, Vindotinho. Matina, você tá louca, já é quase 3 horas da manhã, para. Ah, é por isso mesmo, eu não consigo dormir, eu tô ouvindo muitos barulhos, eu tô com medo. Ai, que barulheira é essa, ei? Vindote, acorda, tira seus óculos de sol, e lembra que agora a gente tem que fazer uma coisa. Ai, pronto, eu tirei, mas é o seguinte, eu coloco ele para mim dormir, porque essa claridade toda, né? Ai, você tá ouvindo isso? Eu não tô ouvindo nada, Matina, eu tava dormindo. Vindote, eu tô com medo, sabe o que que tá acontecendo? Tá aparecendo alguns barulhos aqui na casa, eu não tô conseguindo dormir, eu tive que vir te acordar. Como assim, mas já tá, Matina, Matina, é 3 horas da manhã, olha só, a casa tá toda apagada, eu acho que o pessoal que tá aqui já tá dormindo, é, tá tudo fechado, Matina. Ai, Matina, eu tenho certeza que alguém tá fazendo alguma coisa, porque eu não tô conseguindo dormir. Olha, eu tô tremendo, olha, olha, ai, eu tô com medo. Ai, tá, tudo bem, deixa eu lavar o rosto, peraí. Tá, a gente precisa buscar algumas coisas, porque a gente precisa encontrar o que que tá acontecendo nessa casa. Tá, tudo bem, Matina. Ai, deixa eu ir no banheiro, calma, fica aí. Tá, tô ouvindo uns barulhos assustadores, parece, sabe assim, arranhando assim, ó. Sabe? É, deve ser algum caminhão na estrada aí que tá fazendo barulho. Não, não é, Matina. E é, Vindotinho, você vai junto? Eu, eu morro de medo, mas eu posso ir junto sim. Vindotinho, se eu fosse você, eu se escondia, eu ficava debaixo da coberta, debaixo da cama, eu não iria. Não, Matina, eu sou o brabo. Tá bom, então, se você acha que você vai dar conta... Tá, mas olha, vem com a iluminação. Olha só, Matina, tira a sua luz pra você ver. A casa tá toda escura, não tem ninguém em casa. Só aqui tá claro, eu acho que a luz do Lopes tá acesa. É, as tochas do Lopes tá acesa, só o quarto dele, olha lá, tá tudo fechado a casa, tá tudo guardado. Nossa, tá muito escura, Matina. Vindotinho, segura como se eu tô ouvindo esses barulhos? Tá, tá, tudo bem. Tá, pega aqui, vamos catar a tocha e vamos dar uma olhada pela casa, né, pra ver se a gente encontra alguma coisa. Nossa, eu já sei, será que não é aquele pavilhão abandonado lá seu que a gente foi aquele dia? Será que tem alguma coisa lá, algum monstro? É, lá é o que mais dá medo, né, a gente pode deixar por último que lá. Vamos ver aqui os quartos. Tá, 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 vamos ver. Quarto do Lopes não tem nada. Dá uma olhada no quarto do Mofoi aí, vê todos os cantos. Ah, tinha aquele monstro, olha, cadê aquele monstro lá que tava aqui no quarto do Mofoi? Sumiu? Então, eu tô procurando aqui, não tô encontrando nada. Pode ser ele que tá fazendo barulho. É, o banco do Mofoi, a âncora. É, a Gamatina não tem nada aqui no quarto dele também. Não, não tem mesmo, deixa eu ver. Nem no computador dele. Tá, vem pra cá e vamos fechar a porta do quarto dele. Vem, Vidote, não fica sozinho, não. Aí, fecha. Hoje é muito perigoso, hoje algo pode acontecer terrivelmente terrível. Tá, e o quarto do Brosa, onde é? Eu acho que ele não fez ainda, né? Eu acho que não, Vidote, mas a gente não olhou direito o seu quarto, né? É, mas lá não tem nada, a gente tava lá de boa. Tá, tá, vamos ver. Eu acho que você tá com medo demais, hein, Gamatina. Não tem nada, olha, meu quarto também. Hum, vamos olhar todos os cantinhos. Nossa, quanto guarda-roupa você tem? É, é meu closet. Ó, não tem nada, nenhum guarda-roupa. Tá, tá, não tem nada. Aqui no banheiro, deixa eu ver. Também não, eu acabei de usar o banheiro. Ai, que susto, vai. Era só um cocôzinho em banho. Credo, é mentira, dei descarto. Vamos lá. Tá brincando. Vamos, vai, a gente tem... Ai, que porta foi essa, foi a tua? Eu fechei. Nossa, você tá parecendo um bicho tremendo. Ah, vamos lá fora agora, pai, porque eu tenho certeza que alguma coisa lá fora tem, vai. Tá, olha, tá escuro, eu nem vou usar a tocha aqui porque aqui é bem iluminado. Tá, vamos ver. Tem os refletores e tudo mais. Olha só, a casa, a gente pode dar uma volta em volta da casa, não tem nada. Tá, vamos ver, mas a gente precisa olhar com calma. Você tava onde, no seu quarto? Eu não, eu tava na sala, deitada, lá, assistindo uma TV. Mas aonde? Nem tem sala na casa. Ah, eu tinha colocado uma TV ali, sabe onde ficam as escadas? Tá, ó, vê aí, se vocês encontram alguma coisa, vocês avisam. Tá, vamos ver lá em cima do tubogão, se tem alguma coisa lá. Você vai querer subir? Não, vai você lá e eu vou, eu fico aqui embaixo. Ah, tá, eu vou, eu vou. Ai, eu tô morrendo de medo, é óbvio que eu vou, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver nos cantos da piscina, não tem nada aqui também. Ai, eu tô ouvindo barulho de madeira. Vitote. Fala, Vitotinho. Eu tô sentindo o cheiro de alguma coisa estranha. Ai, deve ser... Ai, eu... É que eu tô com medo, né? A gamatina me acordou do nada e aí nem que eu tô soltando uns bumbos. Gente, não tem nada aqui. Ah, que carniça, Vitote. Que gamatina? Não tem nada aqui. É, eu falei pra você, não tem nada na casa, a casa tá segura, vamos. Será que tem no fundo da piscina alguma coisa? É, eu já tô olhando em volta aqui, parece que não. Dá uma olhada nas árvores. Ah, nas árvores, verdade, deixa eu ver. É, eu tô olhando tudo embaixo das árvores, tudo. Parece que não tem nada. Tem um baú com gasolina só aqui. É, aparentemente não tem nada. Garagem também parece que não tem nada, só deixaram as luzes acesas na garagem. É, vamos a gente apagar, calma. Aê. Pronto. Oh, que escuro, ai, que medo. Pronto. Pronto. Tudo apagado. Pelo menos tá apagado, senão a energia vai vincar aqui. É, é. É, então, Vitote, na casa não tem nada, atrás também não. Pois olha, antes de assistir TV, eu fui lá no meu quarto, sabe, pegar a televisão, pegar o controle, pegar as coisas lá também não tinha nada. Então, não tem nada em lugar nenhum. É, só tô dando uma olhada aqui em volta, né. Só tem a armadura da nossa aventura de mais tarde, amanhã, olha. Ah, é que a gente vai sair amanhã, né. É, a gente vai fazer uma aventura. É, tem bastante coisa aqui pra gente levar. E a bola de futebol. Ah, eu acho que era esse bolo ali que eu tava ouvindo. Não, eu acho que você tava ouvindo coisa demais. Alguém chutando a bola aparecia, Vitote. Será que alguém tava jogando bola sozinho? Ai, a bola tava rodando sozinha no campo, então. Olha, não tem ninguém em casa. E ninguém que gosta de jogar bola. O Broso, o Malfoy, o Lopes, eles não tão em casa. Ai, Vitote, eu juro pra você que eu ouvi alguém jogando bola. Vamos fazer o seguinte, Gamatino. O quê? Toma teu remédio pra dormir, vai lá no seu quarto e descansa. Você tem certeza? É. A gente não foi lá naquele lugar apanado. Tá, pode ser. Lá é o último lugar, hein. Eu vou dormir depois. Tá, 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 tem problema. Vamos. É, é aqui, né. Ai, que susto. É claro, aqui tem caveiras, né. Ai, que susto. Mas parece que não tem nada, Gamatino. Olha isso. Só tem... Ai, ó, tá meio aberto aqui o caixão. Certo, a gente vai pra casa fechou. Já tava ontem. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Se não tem nada, não tem, então. É, se não tem nada, então você tá querendo demais. Olha, eu até fechei aquela passagem do teu quarto aqui, ó, pra não ter mais problema. Ah, ainda bem que você fechou, então. É, então tá, Gamatina. Eu vou até colocar meu óculos aqui. E boa noite, Gamatina. Ai, boa noite. Vamos, Vidotinho. Ai, bora, bora dormir, bora dormir. Vai dormir, Vidotinho. Se esconde debaixo da cama, toma cuidado. Ai, eu fiquei escondendo nessa garagem. Ai, eu tô com muito medo. O Vidotinho deixou eu vir sozinha. Ai, que medo. Ai, deixa eu vir. Eu tô ouvindo barulho. Ai, eu tô... Ai, parece que tem alguém aqui do meu lado. Ai, eu vou tentar dormir. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. É hora de te sequestrar. Antes, alguns beijinhos. Ai, socorro! Vidotinho! Ai, que barulho é esse, Vidotinho? Vamos lá no quarto dele. Ai, meu Deus, corre. Ai, eu tô trazendo meu quarto. Meu Deus, grita. Eu só sei. Socorro! Eu só sei, eu tenho aqui spray de pimenta. Ai, me dá, te socorro. Que coisa, Mati? Eu tô chegando. Ai, deixa eu passar daqui. Oi. O que é isso? O que é esse cara? Ei, cara, eu acho que é melhor você ir embora. Cuidado, Vidotinho. Olá, Vidotinho. Eu sou o Herobrine. Como assim, Mati? Ela tá fazendo eu levitar. Eu sei, eu sei. Cuidado, Vidotinho. Ai, eu tô levitando, Mati. Eu vou sequestrar a sua namorada e vou levar ela pra bem longe. Ai, eu tô com medo. Agora são três horas da manhã e é o meu horário no Minecraft. Então, eu escolhi a sua namorada, Gamatina, pra ser a minha eterna namorada dos infinitos do Minecraft. Ai, Vidotinho, eu não quero, eu não quero. Socorro! Ai, deixa eu sair daqui. Gamatina, eu preciso te ajudar, mas antes... Ai, me solta, Herobrine. Vem, Vidotinho. Vamos ajudar, Vidotinho. Ai, me solta, seu cara. Não adianta, eu sou um deus do Minecraft e eu vou atrás. Gamatina, vamos dar o fora. Vai, 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 vai. Eu te falei que eu tava ouvindo algumas coisas? Eu senti que tem ouvido, Vidotinho. É, mas eu não sabia que era o Herobrine, né? Eu preciso abastecer o carro. Eu também não sabia que era ele. Ai, eu tô com muito medo agora. Eu não quero mais dormir naquele quarto. Eu vou vender aquele quarto ali pra quem quiser. Não, eu, depois a gente tem que ler sobre o Herobrine. Talvez ele é uma entidade que, da Creeper ou Pasta, que ele some, sabe? Ai, eu tô com muito medo, Vidotinho. Eu não quero voltar mais pra esse lugar. É, galerinha, se vocês também sentiram medo, deixa muito likezão no vídeo. E até o próximo. Falou, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho